13 de abril de 2011, profecia de uma guerra gravíssima entre Israel e Irã, profeta do Senhor, Dr. David O'War. Glória a Deus, povo precioso, no dia 13 de abril, deste ano de 2011, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ele falou comigo a respeito de um acontecimento muito significativo que acontecerá em Israel, e eu vejo a força aérea israelense, as aeronaves israelenses, decolando de Israel e subindo muito alto no céu, e atacando as instalações nucleares iranianas e destruindo-as completamente. Esta é a mesma profecia que eu tenho dado desde o ano de 2005, da tremenda guerra, a guerra nuclear que está vindo ao Irã, e eu disse que eu vejo aeronaves e mísseis atacarem uma instalação nuclear no pé de uma montanha no deserto, mas o Senhor novamente falou comigo, em 13 de abril, neste mês, 2011, o Senhor me levou a Israel e me mostrou os top líderes em reuniões, e então eu vi as aeronaves israelenses partirem, e eles atacaram o Irã, as instalações nucleares, e então eles voltaram para a casa em segurança. Então a voz do Senhor disse, ore por Israel, povo precioso, o tempo acabou, prepare o caminho para a vinda do Messias, que as nações da terra se arrependam e abandonem o pecado. Povo precioso, a guerra Israel-Irã, que vai acontecer, será tão severa, que haverá uma forte resposta, onde o Irã ataca de volta, e vai explodir uma forte reação, e será liderada pela Rússia, como vocês podem ver hoje. Nas notícias que eu vou ler para vocês hoje aqui, como que a Rússia a adverte, a Rússia a adverte Israel e os Estados Unidos, para não atacar o Irã. Então você começa a ver o papel central da Rússia, nesta guerra, até mesmo as usinas nucleares no Irã, elas foram construídas pela Rússia. Eu quero ler para vocês muitas reportagens de notícias do Haaretz. Haaretz é um jornal israelense. Mas quando esta guerra acontecer, ela será tão severa, que vai fazer com que Israel assine um tratado de paz por sete anos. Um tratado de paz falso. E isto significa que quando esta guerra acontecer, ela acontece no tempo quando o arrebatamento está aqui. Por quê? Quando ela acontecer, Israel é obrigado a assinar um tratado de paz por sete anos, que é falso. Com os Estados Árabes e a Rússia, os inimigos de Deus. Esta é a tribulação. O arrebatamento terá acontecido. Shalom. Profecia de uma séria e iminente guerra vindo entre Israel e Irã. Dada no dia 26 de julho de 2020. Hoje é dia 26. 26 de julho. O Senhor falou comigo nesta noite passada. E eu vejo muitos mísseis. Eu não sei quantos milhares de mísseis lançados e eles são lançados em direção a Israel. E eu também vejo aviões, muitos aviões. aviões iranianos e também mísseis iranianos e sírios, milhares e milhares de mísseis lançados em direção a Israel. Então, nós estamos posicionados no limiar de uma grande guerra na Terra. Esta será uma guerra histórica. Eu sei que eu tenho anunciado a guerra nuclear do Irã desde 2005. Quando dois mísseis são lançados e atingem uma instalação nuclear no pé de uma montanha no deserto. E o fogo que sai de lá é inacreditável. A Terra nunca viu aquele tipo de fogo. Então, esta é uma profecia que eu estou dando neste dia 26, hoje, do mês de julho, do ano de 2020. Profecia de uma guerra maior vindo a Israel. O Senhor falou comigo em 26 de julho do ano de 2020. Toda esta coisa teria sido evitável e evitada. julho 26, do ano de 2020, poucos anos antes de acontecer. E naquela conversa, está em toda a internet, no YouTube, está postado no YouTube. Vocês me ouvem falando a respeito do ataque de 7 de outubro vindo a Israel em 2020. Eu já estou dando os detalhes. Eu disse que muitos mísseis iriam atacar Israel. Eles iriam tentar destruir Israel. E eu disse, uma grande guerra está vindo a Israel. E é por isso que esta é uma oportunidade tão grande nesta noite. Eu vi uma outra guerra vindo a Israel. Eu compartilhei com os membros do Knesset, alguns que eu encontrei ontem. E esta é a razão pela qual eu estou aqui. Esta outra eu vi em 2020. E comecei a procurar pessoas, até que Dan Zonshine, o embaixador israelense no Brasil, veio até mim. E eu comecei a compartilhar com ele. Eu disse, por favor, diga para Bibi, se preparar para a guerra. Mas há uma outra guerra vindo, e eu quero estabelecer isto aqui. E haverá muito mais necessidade para a igreja agora ficar ao lado de Israel. Há uma guerra muito mais séria vindo a Israel. E é por isso que eu vim aqui. Eu não quero que esta nação seja surpreendida novamente. O Senhor falou comigo a respeito da vinda do Messias. Orai pela paz de Jerusalém.